Dicas CDs, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Loucos Boys, só no swingado. E essa é pra tocar os corações, hein? Os corações apaixonados. Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não cometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Mas será medo de me machucar Mas será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Fazer Andresson Gravando tudo ao vivo aí, hein Opa! E a sucesso aí! Loucos Boys Só no swingato Hora de sucesso! A comitiva chegou E eu já tô nos pano Cavalo arriando Viveira brilhando Me bota, pega o sono E eu já tô bombando A medo só que o litor tá derramando A comitiva chegou E eu já tô nos pano Cavalo arriando Viveira brilhando Me bota, pega o sono E eu já tô bombando A medo só que o litor tá derramando Pina um cavalo que ela desce E pina um cavalo que ela desce E a vaquera vai no chão Y a vaquera vai no chão O Andressão gravando da Vivação A comitiva chegou E eu já tô nos pano Cavalo arriado Fivela brilhando E volta a pé do sul E eu já tô bombando A medusa que eu leito tá derramando A comitiva chegou E eu já tô nos pano Cavalo arriado Fivela brilhando E volta a pé do sul E eu já tô bombando A medusa que eu leito tá derramando E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E eu vaqueira vale chão Vaqueira vale chão Vaqueira vale chão E pina o cavalo que ela desce E pina o cavalo que ela desce E eu vaqueira vale chão Vaqueira vai no chão Vaqueira vai no chão Chico-tô Chico-tô Me diz Me diz Você encontrou outra pessoa Que morreu Nosso amor É se apaixonar demais, hein? Loucos Boys Ao vivo Bateu soldatão Aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui Eu vim aqui me rebaixei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Tô pedindo a sua volta Bate na porta Grita em seu nome Por que não responde? Se não quer mais Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Loucos Boys Só no swingado Bateu soldatão Aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância vai me machucar tanto Eu vim aqui me rebaixei Me humilhei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Bate na porta Grita em seu nome Por que não responde? Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Que morreu o nosso amor Gravando tudo ao vivo Gravando tudo ao vivo Valeu Valeu Valeu